Bom dia, pessoal, vamos fazer o que eu derrame de Resident Evil Espero que vocês gostem Espero que vocês gostem Não, não, não. Não, não, não. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon C. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about ten people. Victims were apparently eaten. Bravo Team went to the hideout of the group and disappeared. Look, Chris! It was Bravo Team's helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. Hey! Come here! 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 Nu, não vai! Tchau! Tchau, olha para a casa! There are only three S.T.A.R.S. members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Chris Redfield. Jill Valentine. Mary E. Burke. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil. Eu não sei o que aconteceu! Barry! Onde é Barry? Bem, eu me desculpe, mas ele provavelmente... Não! O que é isso? Eu vou ver! Ok, eu vou ficar na sala em caso de uma emergência. Cris? Tchau! 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 Ei, tá cheio lá. Tchau! 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 O que aconteceu com a Jill e o Wesker? O que aconteceu com a Jill e o Wesker? O que aconteceu com a Jill e o Wesker? O que aconteceu com a Jill e o Wesker? O que aconteceu com a Jill e o Wesker? E o Willker? Em vez de ser, eu vou fazer com a Jill e o Wesker Não se city no indecentuto Vamos aqui! E o Willker? Na época de 1 a 2 Um pouquinho de 2 a 3 E agora eu vou fazer com a Jill e o Wesker E que eu rei boa Deixa eu ver, agora tem que subir Deixa eu ver Saúma logo aqui Vamos subir Vamos subir E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 que você poderia ter feito, de qualquer forma. É bom que você está aqui. Sim, senhor. Mas, é estranho. Eu servici o helicópter recentemente, mas algo aconteceu com o avião. Foi uma passagem tão curta. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Quando eu pegar... Quando eu pegar a chave... Quando eu pegar a chave da planta... ... Tchau, tchau. . 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 Guarda esses chips Seguinte, salvar Senão eu vou dar mole que nem da última vez Se não Salvar Quero salvar o progresso Então Então Vou encerrar o recorrido Seguinte, mole Até o próximo vídeo